Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e cá estamos novamente no nosso segundo episódio aí de A Ascensão de Ronin. Mano, olha essa tela, cara. Que bonita, hein? Puta merda! O jogo tá mais bonito que eu pensava. Então vamos lá, continuando aqui o nosso segundo episódio, né? Exatamente do ponto onde nós paramos. Nós chegamos no que parece ser uma cidade agora, né? E vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Aqui tá o nosso personagem brabo, lindo e bonito. Vambora. Deixa eu ver. Eu acho que por hora nada, moço. Tamo aí. Olha, mano. Não é que a mecânica funciona mesmo. Vem. Olha o Kulut ali. Pera aí. Olha o Kulut ali, velho. Olha o Kulut. Olha o Kulut aqui, velho. Ah, não, mano. O Kulut, eu não acredito. Olha lá, velho. Olha lá, o Kulut tomando umas copas do Lio. Ah, eu matei o Kulut, velho. Foi mal, meu irmão. Eu não aguentei. Ai, caraca, mano. Que louco. Matei o boneco do Kulut. Ai, caraca, mano. Vambora, 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 vambora. Nossa, mano. Bati no Kulut. Já é got, mano. Já é got. Ai, caramba. Parei, mano. Parei. Nossa, que louco isso. Boa. Ei. Olha o maluco aí. Estou procurando uma pessoa. Ah, mas que coincidência. Eu também estou procurando alguém. E não é uma pessoa qualquer. Pode ter certeza. Vim fazer uma visita a Shouin Yoshida. Você já deve ter ouvido esse nome. Ele é um mestre incrível que está firmemente focado no futuro. Ele vê o que podemos nos tornar daqui a um século. E sabe como chegar lá. Na verdade, nós tivemos o mesmo mestre. Mas agora é ele que tem pupilos. Devia conhecê-lo. Ele e os pupilos já devem estar aqui na cidade. São pessoas bem interessantes. São pessoas bem interessantes. Pode acreditar. Ninguém ensinou você a andar em linha reta. Ora, obrigada, senhor. Quanta gentileza a sua. Meu nome é Taka Murayama. Sou uma geisha do Distrito do Prazer. Seria maravilhoso se vocês pudessem ir me fazer uma visita. O que é isso? O prazer seria todo nosso. Nós estávamos pensando mesmo em ir para lá. Que bela coincidência. Até mais tarde. Olha esse Ryoma, mano. Taradão. Taradão total. Ótimo. Agora, venha comigo. Isso pede uma comemoração na parte mais divertida da cidade. Vamos. O Distrito do Prazer é o melhor lugar para as fofocas. Dá para ouvir todo tipo de boato. E você viu essa mulher que passou agora? Tenho muito. Você serve ao demônio vermelho. E deveria estar acabando com os estrangeiros. Não dá para... Beleza. Já chega. Se continuar com essa bomba, vai arrumar problema. As coisas se intensificaram por aqui. O demônio vermelho não parou de reprimir a facção anti-shogunada. Demônio vermelho. O que as pessoas acham que vão... Achei você, Sakamoto. Se sabe o que é bom para você, não resista. Não. Espera. É, aqui eu não consigo mudar para ele. Ah, olha aí. Outra postura, galera. Olha lá. Ah, não. Outra postura não. Outra arma. Viajei. Ah, que bando de bárbaros. Eu juro. Não dá para ser razoável com quase ninguém, hein, Tosa. Ah, acho que é para lá que vamos. Me parece o distrito do prazer. Vamos lá. Chegamos. Ah, mas será... Devem ser os samurais de quem Taka falou. Estávamos esperando vocês. Ah, somos nós. Como você sabia? Ela disse que você era elegante e ficava bem com calçados de couro. Nossa. Soube que era você na hora. Você é bastante perspicaz. Será uma ótima geisha. Meu nome é Kishi. Kishi Saito. Permita-me dar as boas-vindas ao distrito do prazer. Ah, só um lembrete. Use toda a sua boa educação e não desembaim a espada. Ok. Ah, o que quer dizer com desembanhar? Só quis dizer que não se deve retirar a espada da bainha. Os visitantes tendem a brigar por coisas que despertam desejos. Vocês podem imaginar o que aconteceria caso o uso de armas fosse permitido. É preciso evitar qualquer comportamento que atrapalhe a diversão dos outros visitantes. Peço que não estraguem a noite de ninguém. Hum, ok. Detalhes da resposta. Bem, se puderem me acompanhar, por aqui, por favor. Ok. Então este é o distrito do prazer. Enfim, chegamos, meu amigo. Ora, ora. Que lugar. Dá para viver boas histórias aqui, eu imagino. Deixa eu só ver um lance aqui, cara. Olha o bang, ó. Ferreiro. Boticário. Gatinho. Tá. Eu quero ver... Ah, não é possível mudar agora. Nem armadura, nada. É, acho que não. O distrito só foi construído após a chegada dos navios negros. É frequentado por todo tipo de cliente. Aqui é um lugar onde estrangeiros e samurais podem socializar livremente. A propósito, sabiam que Taka é a nossa geisha mais talentosa? É muito raro ela conceder um encontro a alguém tão rápido. Vocês dois têm muita sorte mesmo. Aguardem aqui, por favor. Taka virá no devido tempo. E? No devido tempo, tá bom. Gostaria de um pouco mais? Obrigado, querida. Querida? Esse lugar é incrível. Está feliz por termos vindo? Meu personagem não fala, velho. Perdoem a intromissão. Perdão por fazê-los esperar. Por favor, permitam-me servi-los. Agora é a Taka. Estou apaixonado, mano. Boa, garoto esperto. Que cavaleiro mais encantador ele é? Vocês vieram para Yokohama juntos? Você não aprendeu a oratória mentirosa. Tá, não viemos. Ah, vou meter um romance. Vim ver você. Minha nossa, que resposta direta. Mas devo confessar que estou lisonjeada pela atenção. E não é só você. É, ao que parece, ele está na cidade. Mas ninguém consegue achá-lo. Talvez saibamos de algo em breve. Bom, não tenho certeza, mas ouvi rumores sobre uma certa samurai que entrou em um navio negro. Acabo ouvindo várias coisas trabalhando aqui, sabia? Mas, antes de mais nada, tenho um favor a pedir. Sempre, né? Quero que tire fotografias do Distrito do Prazer com uma daquelas câmeras novas e sofisticadas. Dizem que as fotografias mostram as coisas como são. Bem, quero que este lugar seja eternizado dessa forma. Faça isso por mim e eu contarei a você sobre a samurai que entrou em um navio negro. Ah, esqueci de dizer. Para conseguir uma câmera, você precisa ir ao estúdio fotográfico. Eu sei que não vai me decepcionar. Tá, vamos pegar uma câmera. Beleza. Opa, peraí. Então você terminou por hoje, certo? Não, não descobri nada. Aqui é um lugar onde as pessoas sabem de coisas, mas não tive sorte. E você? Se divertiu? É normal você acabar se envolvendo em coisas, não é? Ah, aliás, minha noite não foi totalmente em vão. Eu sei quem é o proprietário do alojamento aqui perto. Até roninhos como você precisam de um lugar onde dormir, não é? Vou até lá arranjar um quarto. Dê uma passada lá depois. Tá, beleza. Vão até o alojamento. Mas tem mais umas paradas aqui, mano. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que combate delicinha, mano. Beleza. Tchau, tchau. Pontos de habilidade e vamos gastar. Ah, só tem um ponto, só. Que louco isso. Quantidade de Ki, isso é importante. Tá. Ixi, mano. Travou? Travou, galera. Travou. Peraí, fazer um corte aqui. Travou não. Era o meu DualSense. Era o meu DualSense. Foi mal. Esse é o estilo que nós estamos usando. Tá, e onde eu coloco essas habilidades, mano? Isso aqui é uma outra pegada, mano. Ó, ó. Da hora. Proeficiência com a arma. Cara, é tanta coisa. Não. É que eu não tô usando nenhuma das armas, cara. Mas depois vai dar pra colocar o outro estilo aqui. Legal. Até o momento, tudo que eu estou usando é o que tem de melhor? Não. Esse é melhor. 75? Usarei. Vamos ao andar. Boa noite. Boa noite. Não consigo subir. Ah, consigo sim. Legal. Eu marquei alguma coisa? Acho que não, né? Mano, até agora estou lembrando, mano. A surra no colude. Que da hora. Muito bom. Muito bom, mano. Estou falando. Ei! Espera aí, amigão. Estandarte. Não está nas melhores condições, mas é espaçoso. Você pode deixar algumas roupas ou o que quiser aqui. Espero que faça bom proveito. O que é isso? Alojamento. Pode ser seu elo. Alojamento também, onde você pode armazenar itens. Sabe, relaxar assim com você não é tão ruim. Redefinir habilidades, redesenhar, alterar aparência. Transmog? Transmog? Ah, transmog, cara. Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? O que é isso? Controle adicionais. O que é isso? Ah, ok. É, eu acho que é o transmog mesmo, cara. A cor. Muito legal. Não soube. Não soube, cara. Não soube. Não soube. Registrar como favorito Que legal, mano Finalizar configurações Pelo que eu entendi Eu continuo com as minhas coisas Porém Com outras cores Agora, né, aparência Esse reparo da lâmina Aqui, mano, o que é isso aqui Não possui conjunto de pincéis Aparência, ah, eu posso mudar A aparência do personagem se eu quiser De novo Tá, legal Interessante, hein Bem prático, não acha? Você pode usar como quiser Eu vou aparecer de vez em quando Eu vou contar pra todo mundo que estamos alojados aqui Isso deve deixar tudo mais alegre Bom, acho que terminamos por hoje Dá pra ver a hora A qualquer hora Está meio gasto Espero que você não se importe Acho que ainda vai ser útil Bom, nos vemos por aí Legal demais Alternar estilo Alternar estilo Ao fortalecer seu elo com Ryoma Você aprendeu um novo estilo de combate Você pode Olha, mano Você pode definir até três estilos de luta Tal Deixa eu ver, mano Estilo de combate Os requisitos para aprender estilos de combate Pode ser visto na tela menu estilos de combate Fortaleça seu elo com a pessoa Ou derrote certos fugitivos Pra aprender o estilo de combate Então não é só Fazendo elo não, mano A gente pode derrotar Alguns fugitivos Ok, ok Ó, esse é o que nós usamos Agora esse aqui é o do nosso amigo, certo? Aí dá pra gente ver os golpes Ah lá, realmente Esse aqui é o do Ryoma Legal, mano E se a gente vir aqui em equipamento Olha lá Já tá aqui, ó O nosso estilo Que é o Mumio Ryu E o Hokushin Ito Ryu Que agora é o dele Bem mais forte Legal, mano Nossa, isso aqui vai ser lindo Deixa eu ver E como eu dei Ah Aqui, ó Vamos lá Aqui eu tô usando O Mumio E aqui eu tô usando O Loco Tô usando o dele Aí quando encontrarmos Um inimigo Que um estilo Não é bacana A gente muda Nossa, mano Vai ser legal Isso aqui Galera, tô gostando muito do game Socorro Alguém me ajude Tem um sujeito descontrolado ali Obrigado Por aqui Esse estilo não é bom Não tem um sujeito descontrolado ali O Loco Bravo Ok Ok Cara, que legal Hum Hum Por que que eu não consigo Ah, mano Olha aí Qualquer um que eu vestir agora Ah Não importa a aparência Que ele tenha Eu vou continuar com a minha Legal A aparência que eu defini Interessante Cara, interessante Cara, interessante Deixa eu ver Legal Legal Bora Bora Quem é Sem pressa Fique à vontade Nível 68 E não tem dinheiro É o conjunto Da espada secreta Em níveis mais altos Tá bom Certamente Certamente Nível do equipamento Selecione Não Não Caraca 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 Tem uns bagulho doido Aqui, cara Obrigado Pela confiança Não sei Não sei por que eu marquei Isso aqui Cara Tem tanta coisa legal O que que é isso aqui A corja Deixa eu ver o meu nível Eu tô no nível 3 Não Pera aí Nível 5 Então acho que dá pra fazer Aquela missão Nossa Tá longe Mas depois a gente vai Não dá pra subir Não dá pra subir Fomos informados Que itens suspeitos Estão sendo produzidos Ei, você O que faz aqui Você me parece suspeito Fala logo Quem é você Temos ordens expressas Do senhor I Para prender Pessoas suspeitas Que mau comportamento É hora de levar Uma lição Sério? Porque Eu acho que Deu Que 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 O que é que pediu, cara? Sem ela, não tenho sustento. Então, Igachichi, você conseguiu consertar? Infelizmente, não. Sem o diagrama, eu fico de mãos atadas. Aqueles malditos ladrões! Está falando sério? Isso é péssimo. Aqueles marginais não fazem ideia do valor do que roubaram. Mas eu não tenho como ir lá e pedir de volta. Ei, isso não é o meu protótipo de planador? Eita! Você conseguiu recuperar das mãos dos bandidos? Isso é incrível! Será possível? Eu não sei, mas talvez sim. Já posso imaginar todo o plano, é perfeito. Olha, eu preciso daquele diagrama de volta. E se você me ajudar, eu dou uma câmera pra você, que tal? Câmera? Ok. Uma resposta clara e racional. Você deve ter alma de inventor. Os criminosos estão intocados nas ruínas do castelo de Maita. Mas não dá pra ir entrando assim. Vá até o salão do templo lá perto. Puxa vida! Eu nem me apresentei. Meu nome é Igachichi Izuka. Em minha terra natal, Itachi, me chamam de Igachichi, o engenhoso. Bom, nos vemos lá. Ai, ai. Parece que ele se empolgou de novo. Bom, por favor, ajude-o no que for possível. Tá bom. Tá longe pelo jeito, hein? Caraca, tá bem longe. Bom, mas pelo jeito, tem umas paradas pra gente fazer, né? Vamos lá. Cavalinho vai me errar. Então, vamos lá. Vâ WiFi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema com o popim, quer ver? Vai pô, meu cavalinho. Vamos lá, o cara sumiu. O cavalo sumiu. Lá na porta, o portão em vermelho. Agora o cavalo aparece e o cara aparece. Tudo bom? Que ótimo você ter vindo. Não. O personagem não se molha também. O personagem não se molha. E esse que é a bruta Tchau. Nossa, cabeção rolou Lutador ao lado dos ruins caputuranos Ok É o jogador de alguém pelo jeito Boa Ah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O maluco da foto. Pronto. Tá. Começar a missão. Coopere com outros jogadores numa missão. Como é que é isso aqui, mano? Ah, dá pra enviar um pedido. Olha aí. Um pedido de cooperação. Unir-se aos reforços, colocar senha. Legal, 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 legal. Vamos lá. Vamos lá, meu amigão. Ah, ele vem também. Ah, ele vem também, ó. Mentira que eu vou conseguir fazer isso. Ah, que incrível. Ah, que incrível. Muito bem. Esse assassinato no planador é maravilhoso, cara. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Xilivim 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 ver aqui ah 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 quem diabos é você está tentando roubar o meu tesouro é ah 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 Droga, mas ainda não acabei Você é só um samurai pretencioso Seja minha guarda Caramba, velho Desculpe a confusão Vamos lá Louco Olha o diagrama do cara Já tá aqui Os bandidos viram você, mas mesmo assim você prevaleceu Magnífico Eu vi os miseráveis correrem por suas vidas Ai, meus diagramas Obrigado Nossa, achei que os delinquentes tinham jogado tudo fora Finalmente posso mostrar ao dono do estúdio do que eu sou capaz Veja, é o protótipo que eu prometi e pode pegar Pode até ser só um protótipo, mas duvido que haja uma câmera mais compacta no mundo inteiro E tem mais As câmeras comuns precisam de tempo para revelar fotografias com as placas úmidas e tudo mais Já eu criei uma forma de acelerar esse processo Ah, viu só? Sou capaz de divagar sobre minhas invenções o dia todo Resumindo, esta câmera é uma maravilha em praticidade Calma lá, calma lá É pra usar mesmo, está bem? Você vai deixar todo mundo boquiaberto Agora, salve engano, há uma área mais elevada por aqui Por que não tenta tirar uma fotografia de lá? Venha comigo Ha, vamos lá, mano Por aqui, vem comigo Este já foi um belo castelo onde os senhores de Kira residiram Mas seus dias de glória passaram Venha, por aqui Muito bem É hora de testar esta câmera Não tenha medo Ah, já sei O salão do templo onde nos encontramos é o local perfeito para uma foto Que bom que gostou da minha câmera Tá ok Incrível, não acha? E isso é só o começo Ainda há tantas melhorias que eu pretendo fazer Ah, por falar nisso Preciso ir Tenho que consertar uma câmera É que o dono do estúdio é meio temperamental, sabe? Enfim, eu ficarei aqui em Yokohama por uns tempos É o lugar ideal para quem quer aprender mais sobre ideias e invenções estrangeiras Não se esqueça Eu não lido só com câmeras Se eu puder ajudar você com mais alguma coisa, é só dizer Tá Esplêndido Eu ficarei feliz em ajudar E tenho a impressão de que você fará bom uso dos meus aparatos Eu estou hospedado em um estúdio fotográfico em Yokohama Fique à vontade para aparecer por lá Tem várias melhorias que eu ainda quero fazer nessa câmera Então vê se não some, está bem? Tá bem Olha aí o novo aliado Higashichi Lizuka Higashichi Lizuka Ok Ao adquirir mais e mais armadura, será mais fácil notar com as diferentes combinações Tá O que que a gente pegou aqui? Tá Tá Hum 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 Deixa eu ver nos itens. Acho que de item a gente está bem, mano. Se o crenhante seleciona um destino para... Ah, ok. Está pedindo para a gente fazer viagem rápida. Vamos para cá. A polvosa. Bem, pelo visto você conseguiu uma câmera. Sabia que podia contar com você. Agora, se puder, eu gostaria que você tirasse algumas fotografias para mim. Tudo bem? Não é a mim que quero que fotografe. Mas, se quiser... Para isso, vou encaminhar você a alguns cômodos. Procure capturar a energia completa deste lugar. Aguardo você no salão central do andar de cima. Ok. Sim, tem algo assim. Sim. Exatamente. É isso. Sim. O que é isso? É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! O que é isso? O que é isso? Eu não poderia acreditar. Eu fui fechado nesta dia. O que é isso? Eu realmente fui fechado. Mas eu não sei. Eu não tenho que ir. Eu vou tentar! Eu vou tentar! O que é isso? 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 O que é isso, gatinho? Acho que eu tinha que chegar na Mocó, né? O que é isso, eu não posso acreditar, não posso acreditar. Onde está ele? O que é isso? A dona disse que viu uma mulher com uma faixa roxa subindo no telhado. Ela deve estar ficando louca. Você trouxe os planos, mas parece ter mais do que de costume. Bom, eu fiz um estoque. Achei que você gostaria de um pouco mais. Ei, isso não é nada bom. Se me pegarem com isso, vou ter problemas sérios. Ah, não diga isso. As coisas estão difíceis. Quanto mais difícil, melhor, não é? Cara, eu tô achando que é lá dentro mesmo. Que louco, mano. Eu tirei a foto lá. Por que que não contabilizou? Ou contabilizou? Que louco, mano. Ah! Que da hora. Eu vou ter o dinheiro em breve. Aí eu vou pagar tudo. E nós vamos poder... Você sabe. Que ótima notícia. Mas como consegui o dinheiro? O que é que eu tenho que fazer com esse gato, mano? Eu não entendi muito bem ainda não. Aí vamos lá. Não sei, mano. O que eu tenho que fazer com esse gato? Apareceu na mensagem lá. Eu não li, mano. Eu não li, mano. O que é isso? 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 O consulado é muito bem protegido. Não podemos atacar pela frente. Bom, que tal uma distração? Começamos um tumulto na frente e nos infiltramos pela lateral. Não era isso? Não era isso? Não, eles me disseram que é o melhor deles. Não é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Não, eu não sei. Não é isso. ... ... As lindas soltam fumaça... ... Aqueles navios negros... ... Ah, quanto horror eu já vi... Conseguiu tirar sua foto? Quem é você? Vem até o jardim, já Admita, você espia Para o chogunato, não é? Vou te cortar ao meio Vai, né? Impressionante Tá fácil demais Caramba Bem, parece que estou unível Tá, vamos lá, meu amigão Vamos lá Ah, sério? Poderia começar da luta de novo, né, mano? Direto da luta, né, meu? Olha, eu tenho que fazer todo o bagulho ainda Nossa Se tiver alguma ideia Pode falar Que isso vai dar O Shogun treinou um pião do zon dessa vez. Isso foi bem impressionante, sabia? Agora você vai ver... Você é muito forte! Você nem está tentando, né? Bom, agora é sério. Eu vou executar a minha técnica mais mortal. Ora, ora, olha quem é! O que está fazendo aqui fora? Nada importante. Ah, não! Katsura arrumou briga com o senhor? O senhor conhece ele? Ah, eu o conheço bem. Este é o rapaz que está me ajudando a procurar o mestre Shouin. Katsura é um pupilo antigo e amigo de confiança dele. Esse cara não aprende nunca. Outra noite mesmo, ele ficou bêbado e dançou pelado antes de cair num laguinho. Vioma! Sinto muito. Eu tinha uma coisa muito importante para resolver. Muito bem. De volta às bebidas! A próxima rodada, por minha conta! Tchau! Obrigada. Que linda fotografia. Eu quase posso sentir a vida deste lugar nela. Bem, onde estávamos? Ah, sim. A samurai que veio a bordo de um navio negro. Na minha última visita ao consulado americano, houve algo interessante. Pelo visto, aquela samurai está em algum lugar lá dentro. Dizem que ela tem uma mão que parece uma garra demoníaca e que age como guarda pessoal do Sr. Harris. Nem consigo imaginar. Não pode ser algo natural. Agora, pensando que she se dá muito bem com o Sr. Harris, pode valer a pena falar com ela depois. Você tira fotografias esplêndidas. Consegue lidar com Katsura. Existe algo de que não seja capaz? Bem, eu ainda terei alguns pedidos pra você. Mas, por enquanto, aproveite a noite aqui. Tá. Beleza. Agora a Dona Taka também é aliada. Tá ficando bom o negócio. Vamos lá. O destrito do prazer de Miyazaki é a sua primeira base. Sua base serve de ponto de encontro para vários personagens. Tá. Cara, eu tô achando que ele tá atrás da menina, hein, mano. Acho que o cara não morreu. Eu sei que houve um incidente, mas Katsura é alguém que vale a pena conhecer. Ele pode precisar da sua ajuda com algumas coisas. Eu recomendo ficar em bons termos com ele. Garanto que ele já esfriou a cabeça agora. Talvez você devesse ir vê-lo. Ele está hospedado na estalagem Sakura. Vá até lá falar com ele. Aposto que ele pode ajudar a encontrar quem você está procurando. Vou continuar procurando pelo Mestre Shoin. Assim que eu o encontrar, apresento vocês dois. Prometo. Posso sentir que somos amigos de verdade a esta altura. Se um dia você estiver com problemas, é só me dizer. Se um dia você estiver com problemas, é só me dizer. Legal isso. Esse lance da mentira deve ser legal. Ó, assassinar dois inimigos em uma sequência. Legal. Cara, não dê uma olhada nesse lance aqui, ó. Quem é esse maluco, mano? Oxe, tem uma galera que eu acho que eu nem conheci e está aqui. Espera aí. É, devo ter conhecido, sim. Sobre o clã. Uau. Ok. Sabre rabo de boi. Deve ser interessante usar, hein? Experimentar para ver. Caraca. Tipo. Sobre o clã. Um. Tipo. 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 Que lindo Legal Vamos lá, tentar fazer as pazes com o maluco Olha ele Já não nos vimos antes? Ah, aham, 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 aham Eu tinha certeza que você espionava para o Shogun, mas no fim das contas estava com Ryoma Desculpe por aquilo tudo, minha memória não anda muito bem Exagerou na dose de novo, não foi? Ah, foi o Rosato ou o outro? Ah, foi o Rosato ou o outro? Não é o Rosato É a força É hora de mostrarmos ao mundo a força das nossas espadas Eu acho que é, hein? Não é o nome deste país sagrado Ah, aham, aham E lá vai ele de novo Eu vou a jogar Tenho andado meio sem dinheiro ultimamente Cadê sua educação, Shinsako? Seja gentil com o nosso convidado Quer vir comigo? Você tem cara de sortuda Aposto que já sobreviveu a situações que nem você sabe como Conhecemos algumas pessoas Nessa época de revoltas nacionais As pessoas costumavam se organizar em bases Para o Shogunato ou Anti-Shogunato Por isso você verá que comerciantes que fazem negócios nessas bases Vendem isens especiais para membros da própria facção Ó, o Ryoma precisa de ajuda Caraca, Ryoma Tá longe que é uma desgrama, mano Ah, agora tá aqui Vai entender Estava atrás de você Vamos direto ao ponto Queria que você conhecesse uma pessoa O nome dele é Izo Ele é ditosa, como eu Ele tem que lidar com uns bandidos E precisa de ajuda Ele está me esperando num barraco Perto da estação Rodogaya Vá até lá, se puder Até mais Comércio nas bases O que vai ser? É claro Uau Caraca Moedas insuficientes Puta, eu tenho 42, é isso? 42 Caraca, que louco Baioneta Com prazer Hum 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 Mais alguma coisa? Tá. Volte sempre. Pode não parecer, mas aqueles dois são jovens bons e íntegros. Eu recomendo conhecê-los melhor. O Dojo de Genzui fica bem aqui em Yokohama. E eu tenho um palpite sobre aonde Shinsaku vai. Talvez você devesse se juntar a eles. Foi Ryoma quem me recomendou? Pelo visto, ele é melhor até do que eu para conectar pessoas. Escute, eu não me importo em ajudar você. Mas eu vou precisar de uma coisinha em troca. Diga, o que acha da situação deste país? As potências ocidentais estão nos cercando agora mesmo. Ainda assim, o Demônio Vermelho dialoga com os americanos e não tolera oposições. Ele pretende assinar um tratado que será desastroso para nós. De fato, é um momento crítico para o Japão. Estou falando do Senhor e, desde que ele ganhou relevância, a opressão aumentou. Você pode não ligar para esses assuntos agora, mas eu garanto que é questão de tempo. Chegou a hora de promover um novo começo para esta nação. Foi isso que o Mestre Soin e eu juramos realizar. Mas em um momento crucial como este, eu não sei onde o meu camarada está. Se o tratado for assinado, será tarde demais. Se Sakamoto confia em você, eu também. Nosso plano é assassinar Harris, o cônsul americano, e deter as negociações. Mas para isso, nós precisamos de mais guerreiros habilidosos. Ficaríamos gratos se você resolvesse se juntar a nós. Ouvi dizer que você está à procura da samurai que veio no navio negro. Dizem por aí que ela se tornou o guarda-costas de Harris. Quando atacarmos o cônsul, sem dúvida você encontrará quem procura. Isso aproxima os nossos interesses, não acha? Mas não precisa responder agora. Se quiser se juntar a nós, encontre-nos em frente ao consulado americano. Eu espero ver você lá. Eita, mano. Agora pegou, hein? Cara... Existem missões pró-xogunato, anti-xogunato. Que doideira. Ah... não. Existem para nós mesmo. Existem para nós. Existem para nós. Então, enfim, então... Existem para nós. Existem para nós. O mesmo que nós temos aqui, tudo bem. Outro. em algumas situações você poderá você receberá pedidos pra apoiar as facções, anti-shogunato ou pró-shogunato as escolhas feitas como protagonistas influenciarão as recompensas recebidas e os elos, elas também influenciarão o desfecho da história caramba mano, deve ter muita muito final ó, a missão neutra essa é anti-shogunato bom acho que é aqui né você é isso parece que sabe se virar em combate não quer pôr suas habilidades à prova ah, tá de brincadeira é simples você só precisa derrotar o meu amigo logo ali dizem que guerreiros japoneses podem fazer frente a armas de fogo quero ver com os meus próprios olhos e quem é seu amigo ali? oh, sei lá oh, sei lá ah, você veio os outros já estão em suas posições parece que a segurança é melhor do que o esperado mas se chegarmos até Harris a sua samurai deverá aparecer se nos unirmos todos conseguimos o que queremos e então o que me diz? vamos esplêndido agora vamos esperar a nossa chance dá pra trocar de aliado será? não, só ele que luta vai 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 Não! Fala. Quem é isso? Não! Não! Ah! Não! Ai, cheguei a minha boada. Ah! 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 Caramba! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?